E aí pessoal do canal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou te mostrar que a energia solar é muito fácil, que você mesmo pode montar seu sistema de energia solar off-grid com eficiência e na aula de hoje vou te ensinar quantas placas você precisa para carregar seu banco de baterias com baterias de lítio Life P4. Na verdade, quantos watts em placa e não quantas placas? A gente já começa por aí porque é uma informação muito relevante você saber que a quantidade de placas que você vai precisar para um sistema vai depender da potência em watts que você precisa. Só um exemplozinho antes da gente começar a aula. Uma placa vai variar sua potência em watts de acordo aí com o tamanho. Geralmente quanto maior a placa, mais watts ela fornece. Isso a gente tendo aí a mesma eficiência nessas placas. Então, se eu precisar de 600 watts de produção solar, eu posso utilizar, por um exemplo, uma placa de 600 ou quatro placas de 150 watts. Então, o termo quantas placas eu preciso fica um pouco errado. Então, vamos utilizar quantos watts em placa você precisa e no final você converte para o tipo de placa que você quer escolher no valor comercial. Se é placa de 200, de 300, de 150 e aí por diante. Mas vamos agora, eu coloco ela aqui, vamos agora para o principal. Matéria aqui. Quantos watts em placas e quantas placas no final você vai precisar para carregar seus bancos de baterias LivePel 4. Escolhemos aí bancos formados com células de 100 amperes. Ora, as celulazinhas que a gente sempre utiliza aí. Onde é que eu compro, tá, vocês, essas células? O link está na descrição do vídeo. O melhor vendedor, Kingbo, compra, envia aí unitário, chega tudo certinho. Depois você dá uma conferida. E vamos utilizar bancos de bateria com as células de 88 a 95 amperes para sistemas off-grid em 12, em 24, em 48 volts para abranger todos os sistemas. Vamos lá. Nossa referência. Células de 100 que chegam a 105 amperes hora. Células de 88 que chegam a 95. E primeira informação que a gente precisa, super importante. Quem já acompanha o canal, os ensinamentos aí a gente sempre traz. Uma célula LivePel 4. Qual a corrente máxima que a gente pode carregar uma célula de 100 amperes? O fabricante traz a seguinte informação. Que uma célula de 100 amperes, você pode fazer uma descarga contínua aí de 100 amperes nela. E pico 2C. 1C seria a própria capacidade da bateria. 100 amperes. 1C. Descarga contínua. Pico 2C. Dependendo do modelo. Tá chegando aí uma EVA de 3C. Eu até comprei uma unidade. Depois eu vou trazer pra vocês. E de recarga. O que é que eles dizem? 0,5C. Se uma bateria de 100 amperes em 1C, 0,5C 50 amperes. O que é que nossas pesquisas mostram? Que o ideal era que a gente... A gente pode carregar em 0,5C 50 amperes? Pode. O fabricante diz. Olha, se você carregar em 0,5C, você vai conseguir aí os ciclos máximos. 4,5C, passando aí os 10 anos. Porém, o que é que nossa pesquisa mostra? Que quanto mais a bateria trabalhar na recarga mais aliviada, melhor. E que a recarga mais suave, mais tranquila de todas, seria a de 1 terço. Ou seja, uma bateria de 100 amperes em torno de 33,3 amperes. Mas, sim, você pode carregar a 0,5C 50 amperes hora. Só essa informação que é importante. Então, na bateria de 100 amperes, que chega a 105, são essas células aqui, da Kimbo. Vende de 100, entrega 105. A gente teria aí que o 0,5C seria algo em torno aí de 50,2 amperes. E, de 88 a 95, o meio C, 47,5 amperes. Essa seria a recarga máxima que o fabricante recomenda para esse tipo de célula. E aí você diz, e agora, Tarsim? Eu queria trabalhar com a recarga suave. Só que, imagine o seguinte cenário. Se a gente calcular na recarga máxima, a corrente de recarga máxima, a gente vai ter uma folga. Por quê? Porque quando o seu sistema off-grid iniciar pela manhã, iniciou o sol, as baterias começaram a carregar, chave ou para a energia solar, você vai também ter um consumo. Você já vai ter aí uma geladeira ligada, uma TV, algum consumo pequeno. Então, parte dessa corrente aqui, que a gente está calculando aí no limite do meio C, ela vai para o consumo instantâneo, o consumo do seu sistema. Então, ela tende essa recarga a ser menor do que a carga máxima. Por um exemplo, se basta você consumir aí 18 amperes desses 52, você chega aí na casa dos 30 e pouco. Ou seja, fica na recarga suave, perfeita. Você vai estar gerando 52 amperes, mas uma parte vai estar sendo consumida aí no seu consumo instantâneo, e o resto vai para a recarga da bateria, que aí fica uma recarga mais suave. E caso esteja tudo desligado, se não esteja consumo, você está produzindo aí a quantidade de corrente máxima indicada, tudo dentro das normas certinho, pelo fabricante da bateria. Então, você vai ter uma folga. O seu consumo instantâneo do sistema vai lhe permitir que, apesar de você produzir a corrente máxima de recarga, você vai ter uma margem para trabalhar na recarga suave, de um terço, por causa do consumo instantâneo. Explicado isso, vamos para a próxima etapa. Tensões do banco de bateria. 12 volts, 24, 48. Qual a informação que a gente precisa? No banco de 12 volts, você vai precisar saber que a tensão máxima de recarga que a gente vai configurar no controlador vai ser 14,6 volts. Por quê? Porque são 4 células a 3,65 volts, que daria 14,6 volts. No de 24, 8 células em série, vezes 3,65 volts, daria 29,2 volts. No sistema de 48 volts, 16 células em série, trazendo aí 58,4 volts para o sistema de 48 volts. E o que a gente vai fazer para precisar chegar na potência em watts dessa placa? Vamos lá. Sistema de 12 volts. Já tem a tensão aqui. 14,6, não é isso? Vamos pegar aqui a célula de 100 amperes. 100 amperes hora. E vamos colocar com a corrente máxima de recarga, meio C dela, 52,5 amperes. E na célula B, a cal B aí de 88, que chega a 95 amperes hora. Qual é a corrente máxima aí? 47,47,5 amperes. Então a gente teria aí já um índice, que é a corrente máxima da bateria de recarga, meio C. E aí bastava a gente multiplicar pela tensão de cada banco. Ou seja, no de 12 volts, a gente pega a tensão de 14,6 volts e multiplica por 52,5 amperes. O que vai dar? Cadê aqui a colinha? Já deixei aqui. 766,5 watts. Multiplicação de 14,6 vezes 50 e 2,5 para o primeiro banco de 12 volts, 100 amperes. Se fosse no de 88 a 95, nós teríamos aí 600 e 693,5 watts. Que eu multipliquei 14,6 vezes os 47,5 amperes do primeiro banco. Anotando aqui. No segundo banco de 24 volts, praticamente vai dobrar cada um desses aqui. Porque se eu pegar 29,2 volts, vai multiplicar pelo 52,5 amperes, e o 45,47,5. O que nos daria 1.533 watts e 1.387 watts, respectivamente. Bateria de 100, bateria de 88 a 95. No sistema de 48 volts, vamos praticamente dobrar tensão. 58,4 volts vezes 52,5 amperes e depois vezes 47,5. 3.066 watts e 2.774 watts. Aí o que é que a gente tem aqui? As potências em watts de placa que a gente vai precisar para carregar esses bancos. Em 12, 12, em 24, 24, em 48 volts. 12, 24, 48 volts. As potências em watts em placa que a gente vai precisar. E aí, para definir a quantidade de placa, basta a gente dividir aqui pela potência comercial das placas. Vou explicar já. Mas, para que a informação fique completa, o que é que a gente precisa entre uma placa solar e um banco de baterias Lite PO4, os controladores de carga. Esses controladores vão ajustar a tensão com o limite de corrente que ele suporta. Um controlador de 20 amperes só vai conseguir enviar o máximo para o banco 20 amperes. Onde 40, só o máximo 40 que ele vai conseguir enviar para o banco, desde que tenha potência em watts suficiente para ele fazer a conversão de watts, a tensão corrente e enviar para o banco de baterias. Como a gente está trabalhando aqui com bancos de baterias em tensões diferentes, 12 volts, 24, 48, porém, a corrente de recarga gira entre 47 a 52 amperes, o ideal era que trabalhasse com controladores de carga de 60 amperes. Mas não tendo, você pode sim trabalhar com controladores em paralelo de 40 ou de 30. Dois de 30 supriria nos dois cenários, mas recomendo sempre que se você puder comprar controladores com capacidade de corrente maior ou melhor, porque você pode não utilizar agora um controlador de 40 ou de 60, porém, se você quiser fazer um upgrade do sistema, você já vai ter disponibilidade aí de trabalho do seu controlador. Então, é muito importante. Então, nesse caso aqui, controladores de 60 amperes resolveria ou dois de 40 ou dois de 30 em paralelo. Tirando essa parte aqui, vamos agora imaginar os cenários que a gente já descobriu. No sistema de 12 volts com a bateria de 100 amperes, teríamos 760 watts. Aí fica fácil, né, pessoal? Se eu preciso de 760 watts sem placa, se eu dividir aqui por 2, daria duas plaquinhas de 380 watts, arredondando aí duas plaquinhas de 400. Na outra, aqui no cenário, da CalB de 88 a 95, 693 watts, duas plaquinhas de 350. E aí, você sempre vai ajustando, não precisa ser o valor exato, porque ele tem as perdas. Pode até passar um pouquinho mais, um pouquinho menos, que você vai ajustar. é um ideal que for um pouquinho mais, mas você vai sempre ajustar o que tem de placa próxima. Vamos aqui no sistema de 24 volts, 1533 watts em placas para a célula de 100 amperes. Três plaquinhas de 500, três plaquinhas de 550, valores comerciais achados aí para o seu banco de 24 volts, aí, de 100 amperes. Tá, Cílio? Mas o meu banco não é 24 volts, 200 amperes. Não tem esse valor aqui? para 100 amperes. Não deu 1533? Se for 200, sobra 3 mil. Simples. Simples, simples, simples. Dobrou a corrente, multiplicou, dobrou a potência, porque a tensão vai ser a mesma. Se você multiplicar seu banco por três vezes a corrente, a potência final vai ser três vezes maior. Então, você também passa essa multiplicação e obtém a potência máxima em placas que você pode utilizar. No sistema aqui, 48 volts, 3.066 watts em placa no sistema de 100, de células de 100 amperes, 100 a 105. Ou seja, seis plaquinhas de 500 watts, de 550. E aí, no dia 88, sempre diminuindo um pouquinho, você vai ajustando. Tem placas de 100, 150, 160, 280, 250. Vai depender do que você achar e aí você vai fazer essa associação. o ideal que tente achar placas iguais. Até para associar as placas em série e em paralelo, você tem que ter ali uma compatibilidade de tensão e corrente com a margem pequena para não dar problema. Já tem aula explicando no canal. Mas aí, com essas potências aqui que a gente achou e está aqui disponível para você e o cálculo que é o melhor, você já pode calcular a quantidade de watts em placa e consequentemente a quantidade de placas que você precisa para carregar seu banco de baterias Live PO4 com segurança dentro da margem do fabricante, ou seja, meio C. E esse meio C te garante aí uma margem de trabalho para o consumo instantâneo. Você com o consumo instantâneo aí razoável, você ainda fica com a recarga no mínimo aí de um terço, uma recarga suave. Dá para trabalhar tranquilamente. Outra observação, tá, vocês e as placas sério e paralelo? Veja, pessoal. Aí, tudo vai depender da tensão do banco. Se você tiver um banco de 12 e 24 volts, você pode pegar aqui 12 volts, eu preciso de 766,5 watts em placas. Ou seja, duas placas aí de 350, de 380, aí você vai ver a tensão dessa placa. A tensão de recarga do banco, 29,2 volts. Geralmente, essas placas chegam aos 40, 43. Então, você pode trabalhar com essas duas placas em paralelo, porque você passou da tensão do banco aqui, você tem 40 volts para carregar um banco de 29. O controlador vai dar uma reduzida, consegue aí estar na margem e tudo ok. Agora, você vai pegar num banco de 48 volts duas placas de 550 em paralelo, não vai dar, porque a tensão da placa de 550 watts em média é 49 volts. Como é que eu vou pegar 49 volts uma placa de 550 watts em paralelo, vou colocar duas, vou somar a corrente, vai ali, 13 amperes, 13 amperes, 26 amperes por 49, 50 volts no máximo para carregar um banco que eu precise chegar a 58. aí nesse caso as placas vão ser em sério, porque a tensão vai para 100, na entrada do controlador, o controlador reduz para o 58.4, mandando aí toda a tensão necessária e convertendo o excedente em corrente no caso do MPPT. Trouxe aí umas variantes do sistema, é importante aí mais informação para você, porque a gente já vai falando da quantidade de placa e também vai esclarecendo algumas pequenas dúvidas para os amigos. Ficou com dúvida ainda sobre o dimensionamento de quantidade de watts em placas e placas para banco de bateria aí do seu sistema off-grid? Deixa nos comentários que a gente anota e faz outra aula. Isso é uma perguntinha simples e rápida, a gente até consegue responder algumas nos comentários. Não deixe de visitar a galeria de vídeo-aulas gratuitas aqui do canal. Gostando aí dessa aula e de todas as outras aulas, taca o like, taca o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, o sininho perdeu aqui, não vou botar o sininho eletrônico aí nos efeitos. E não esquece, comentário fixado, tem aí promoções das Baterias Live Pio 4 Taquimbo, tem um link especial com promoções no site da Amazon, muita coisa boa, vou deixar no comentário fixado aí na descrição do vídeo e os grupos de desconto. Sempre estou jogando os vales que garantem a isenção de imposto em vários produtos no AliExpress. No grupo, a gente sempre tem, eles mandam para a gente e a gente coloca, fica abaixo de 50 dólares, você fica isento do imposto de importação. Então, não deixa de dar uma conferida nos grupos de desconto. Do Telegram, é bem legal que você pega as postagens anteriores. Do WhatsApp, só dá sua entrada lá para frente. Beleza? Beleza?